Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar duas coisas que eu comprei pra mim e que eu amo, amo muito e eu tô muito feliz com essa compra. Vamos lá, eu adoro perfume, porém no inverno eu prefiro passar creme, sabe? E aí eu passo tipo no braço, nas mãos, no pescoço, então o creme pra mim já sobre minhas necessidades, eu gosto muito. E aí eu tava querendo comprar um hidratante, né, do Boticário, porque eu gosto da qualidade dos hidratantes de lá. E aí eu fui lá hoje à tarde. Gente, eu tô muito apaixonada nas duas coisas que eu comprei, porque uma dessas coisas eu queria há muito tempo, mas eu não achava. E a outra coisa, eu já usei o perfume, eu adorava o perfume, só que o perfume é uma coisa que acaba muito rápido comigo, porque eu uso muito perfume, eu adoro. Eu passo perfume até pra dormir, então assim, é uma coisa que nunca dura, sabe? Vamos lá então, eu vou mostrar pra vocês o que que é. Eu deixei especialmente pra abrir aqui com vocês. O meu xodozinho. Vamos lá, vamos com calma. Deixa eu tirar essa sacolinha daqui. Gente, é o seguinte. É o seguinte, gente, eu adoro essa linha de chocolate da Boticário. É um cheiro que pra mim é muito marcante. Enfim, eu já comprei várias vezes o perfume. Eu sempre quis comprar o creme, né, o hidratante da mesma linha. Eu sei que tem um kit, mas toda vez que eu ia atrás do kit, Tipo assim, uma ou duas vezes no ano, não tinha. Então, eu meio que não tava mais esperando, né? Aí eu consegui comprar. Gente, isso aqui é muito cheiroso. Eu não tenho explicações, assim, esse cheiro. Eu uso esse perfume, eu acho que desde 2016, quando ele voltou, né? Porque eu sei que em 2010, ele foi lançado. 2010, 2011. E aí saiu de linha. Aí voltou. Então, quando voltou, eu comecei a comprar várias vezes. O perfume, tipo, acabava. Eu comprava de novo. Enfim. Então, é esse. O meu xodozinho. E assim, esse daqui, quando... Eu lembro que teve uma época que tinha uma manteiga hidratante, né? Era isso. Era tipo uma manteiga, uma coisa assim. E esse daqui é um suflê hidratante. Tipo assim, ele é meio que uma espuminha, olha só. Aí você espalha. E quando eu passei da primeira vez, ele não ficou tanto com o cheiro. Eu não sei se é porque eu tinha experimentado vários lá na loja. Mas depois que ele seca na pele, meu Deus do céu. É uma nostalgia que pra mim é muito surreal, sabe? Não tem explicação. Então, assim, toda vez que eu uso o perfume, eu me lembro de muitas coisas legais, assim, da minha vida. E essa é a primeira vez que eu tô usando o... O creme hidratante. Bom, tá. Esse aqui foi o primeiro. Gente, eu amo esse cheiro, juro. Esse cheiro tem muito mais comigo. E agora eu comprei este aqui. Gente, isso aqui é um creme também, tá? É um hidratante. Creme acetinado corporal. Esse creme, eu usei o perfume ano passado. E aí, eu queria um lili. Aí eu fui pesquisar no TikTok. E apareceu uma menina falando que tinha um lili chamado lili. Esqueci. Absolute, sei lá. Lili Absolute. Ela falou que era muito cheiroso e tudo mais. Só que quando eu fui experimentar, eu não gostei. Na verdade, não é que eu não gostei. É porque eu achei que tinha um cheiro muito cítrico. E aí, eu falei, nossa, eu quero algo mais doce. Aí, a moça me indicou esse aqui. Mas eu experimentei o cheiro de outros lili e nenhum. Nenhum eu gostei, assim. Eu até experimentei aquele Elisé. Se eu não me engano, eu experimentei o rosinha da tampa dourada. Ou era a tampa branca, eu não lembro. Também não gostei. Então, enfim, peguei esse aqui mesmo. Porque como eu já usei o perfume, eu gostei muito do cheiro. E, gente, eu vou falar se tem uma coisa que eu amo ganhar. É perfume, creme. Eu adoro ganhar. Adoro. Porque eu acho muito bom, sabe? E, assim, eu nunca repito. Olha só o que eu vou falar pra vocês. Eu não sou de repetir cheiros. Porque eu gosto de cada época do ano. Cada vez que eu vou comprar um perfume, eu gosto de comprar um cheiro diferente. Pra poder marcar uma data diferente. Mas olha só que incrível, né? Esse de chocolate, eu não consigo me desapegar dele. Porque, como eu falei, eu tenho muitas lembranças. E, meu, sei lá, eu adoro esse cheiro de chocolate. Eu acho muito bom. Esse daqui é o único que eu compro, 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 compro. E outro que eu quero comprar também é aquele desodorante. Ou até mesmo o perfume Luna, da Natura. Que eu achei uma delícia. Mas, enfim. Que eu achei uma delícia. Gente, sério. Que luxo isso aqui, meu Deus. Olha que coisa linda. Esse daqui tem 250 gramas. Juro, gente. O cheiro desse Luna Lumière. Ele é uma delícia. Eu vejo muito a Riga de Maré fazendo publicidade dele. Mas, assim, ele é muito bom. É o mesmo cheiro do perfume. Eu adoro pra você cheirar. É o mesmo cheiro, gente. Mas, assim, é muito surreal. E essa tampa aqui. Dourada. Eu achei muito legal essa embalagem dele. Assim, olha. Com esse detalhe. Bom, gente. É isso. Eu tive um Lily também. Só que a tampa dele era preta. E a embalagem, né? O vidro era diferente. E era muito giroso também. Era um cheiro muito intenso. Bom, esse daqui eu vou usar pra trabalhar, né? Todos os dias. Então, ele vai ser o meu perfume aí desse inverno. Bom, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dos sons. E eu adorei essa comprinha. Beijos e até o próximo vídeo.